Venha conhecer o melhor residencial fechado em Resende, o Bosque da Limeira, com lotes de 420 a 720 metros quadrados e localização privilegiada. O Bosque da Limeira possui uma infraestrutura de alto padrão, lazer diferenciado e segurança 24 horas. Aqui você terá o padrão de vida que você merece. Obrigado por assistir.